A lei Maria da Penha está em pleno vigor, não veio para prender homem, mas para punir agressor, pois em mulher não se bate, nem mesmo com uma flor. A violência doméstica tem sido uma grande vilã, e por ser contra a violência desta lei me tornei fã, para que a mulher de hoje não seja uma vítima amanhã. Quando a gente passa por uma situação de abuso, algo parecido, a gente se sente muito envergonhado quando a gente passa na rua, perto das pessoas que a gente conhece. Daí eu percebi que nesses momentos é muito importante ter aquele apoio. Coloquei os números, os 180, nos cabelos delas, e também procurei trabalhar com a cor vermelha, que é uma cor que representa a força. E também ela está atrás das mulheres como um simbolismo de, tipo, passamos a parte ruim, passamos a violência, porque nós denunciamos, estamos de mãos dadas. Tu, você vai perder, ele vai ganhar, mas vai ganhar todas nós. Eu me basei nela, num jogo de futebol que estava assistindo, e eu lembrei que nos casos, nos dias que a Inglaterra joga, os casos de violência doméstica sobem, tipo, muito. Muitos crimes não chegam a ser solucionados porque eles nem chegam ao conhecimento das autoridades. Muitas mulheres não denunciam, e a minha ilustração fala muito sobre isso, sobre a importância de nós, mulheres, apoiarmos umas às outras. Porque não é só prender quem cometeu o ato, e sim também tratar a vítima, dar foco a ela, dar um atendimento psicológico, todo esse espaço para ela se tornar uma pessoa plena de novo. E minha ilustração foi muito propondo uma união feminina para a saída de uma vivência de violência, e para discutir essa questão da diversidade também, a diversidade, mulheres diversas lutando por uma causa comum. E eu fico muito grata pelo Banco Mundial, pela Secretaria da Mulher. Continuar lutando para te ganhar espaço em todas as áreas, não só na ilustração. Obrigado. Obrigado.